E o material utilizado nesses experimentos, como é que funciona? Como é que chega? Que material é esse? Nós temos três tipos de material para o silêncio em foco. O material que ele é consumível, esse material consiste em areia, consiste em argila, isopor, então é um material que o professor vai utilizar em sala de aula e que ele deverá ser reposto. E esse material é reposto a cada ano. E a cada unidade que se tem, o material vai se renovando esse material, chegando um novo material. Nós temos um material também que não é consumível, como microscópio, estilete, pinças. Então esse material tem uma durabilidade e ele vai ser reposto à medida que se estraga ou que seja danificado na escola, furtado de alguma forma na escola, como nós tivemos em alguns casos no início do ano letivo. E temos o material esporádico, que é de uso em algum experimento, em alguma unidade, como, por exemplo, água, por exemplo, óleo, que aí a escola providencia, o professor providencia. Então são esses três tipos de material. Lembrando que o material, o consumível e o não consumível, ele é ofertado pela empresa Sangare e chega diretamente às escolas a cada início de unidade. Nós estamos trabalhando com três unidades este ano de 2009, então a cada início de unidade chega o material correspondente a ela. É, porque é importante o material chegar a tempo, né? Então é uma preocupação com isso. E a partir da aplicação desse projeto, já se observou alguma diferença? O que mudou nas aulas de ciências? Primeiro, modificou não só na aula de ciências, mas como na escola em todo. Direção, professor e aluno. Nós observamos que a relação entre professor e aluno melhorou muito, porque o material exige muito esse elo entre o professor e o aluno, o trabalhar em equipe, não só entre os alunos, mas entre aluno, professor, direção e escola. E nós também já pautamos os primeiros resultados, que foi a Provinha Brasil, no início de 2009, que já observamos um rendimento melhor do aluno com a área de ciências, com a parte investigativa. Além do resultado final de 2008, na série Sinais de Ensino Fundamental, onde observamos também o melhor rendimento de ciências naturais. Esse é o resultado concreto de um trabalho. E esses resultados do programa Ciência em Foco, eles ficam somente nesse aspecto aí, no aspecto da Provinha Brasil, de nota, ou a gente pode observar em outros aspectos também? É, como eu coloquei no início, o Ciência em Foco, ele preocupa muito com a vida do aluno. Então, a vida dele não só escolar, mas como um todo, dele conhecer, de ser um ser crítico, um aluno crítico, participativo, que tem investigativo, transformador. Então, nós já estamos recebendo uma nova conscientização dos nossos alunos da rede pública dos anos iniciais. Que isso, com certeza, vai surgir um efeito muito positivo mais à frente, porque é o primeiro ano, somente estamos trabalhando com Ciência em Foco em toda a rede pública. Então, esperamos que, ao longo dos próximos anos, vai ter um efeito mais positivo ainda nas relações entre professor, aluno, entre o aluno e sua própria escola. Nós observamos muito o cuidado do aluno com o material, cuidado com sua sala de aula, com o seu material do Ciência em Foco, e isso é muito positivo para a rede pública. Uma formação global, né? E futuramente, até os futuros cientistas, né? Nós teremos aí. Esse projeto, ele é feito por meio de parcerias. Como é que ele é desenvolvido? Além da empresa Sangar do Brasil, que é uma forte parceira, porque ela colabora muito nas formações, nos experimentos, sempre ouvindo os professores. Tem o helpdesk da empresa, que está sempre à disposição dos professores para estar dialogando, contribuindo de alguma forma com o programa. Nós temos a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, a EAP, que é ela que faz a certificação de todas as capacitações dos professores, que colabora com o ambiente. Então, a EAP tem sido a grande parceira no desenvolvimento do Ciência em Foco. É claro também que nós não podemos esquecer do principal parceiro, que é a escola em si. Então, não só o professor de ciência abraçou o projeto, como todos os outros professores. Então, nós já observamos que o projeto Ciência em Foco não ficou somente na área de ciências, seja ciências naturais ou nas séries iniciais, mas de forma multidisciplinar com todas as outras disciplinas. Então, são parceiros muito fortes. Que é interessante, né? Se os professores, se a própria escola não abraçar, o projeto não funciona, né? É. E falando de ações, quais seriam as próximas ações do programa Ciência em Foco? Nós trabalhamos com três unidades em cada série no Ciência em Foco. Então, finalizamos agora a unidade 1 e estamos iniciando a unidade 2. Quando inicia essa unidade, nós temos as formações. Então, agora, nós estamos iniciando a formação da unidade 2 de todos os professores da rede pública do ensino fundamental, anos iniciais e ano final. Nós estamos finalizando a entrega do material também, que é feito diretamente na escola, da unidade 2, e estamos fazendo um acompanhamento, visitando as escolas, colhendo experimentos que foram feitos com sucesso e disseminando isso para a rede como um todo. É, que é interessante divulgar os resultados e até para incentivar o projeto a continuar. Nós sabemos que o ensino de ciência influencia muito no desenvolvimento de um país. E como que esse projeto pode colaborar para o desenvolvimento social, político e econômico do nosso país? O projeto Ciência em Foco, um dos objetivos dele é justamente o aluno trabalhar em equipe, quando eu falo em equipe, não somente entre os alunos, mas com o professor também. Então, isso propicia muito a autoconfiança do aluno, a sua função enquanto fazer parte da equipe, cada um tem uma função no grupo. Então, essa autoconfiança, eu acho que vai permitir o aluno ser mais crítico, ponderar mais sobre as ações de maneira geral. Além disso, ele está com conhecimento científico, aliado com conhecimento tecnológico, que tem tudo a ver com a nossa nova geração, que está aí por vir. Então, isso eu tenho que colaborar com o futuro aqui do nosso país. E que projete o país, né? Aí, para o mundo. Fábio Souza, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sucesso no projeto Ciência em Foco, que nós sabemos que é tão importante para a formação dos nossos educandos. Obrigado. E a Gerência de Ensino Fundamental coloca à disposição de todos que queiram saber um pouquinho mais sobre Ciência em Foco, esse projeto que abrange praticamente toda a rede pública do Distrito Federal. E você pode ajudar a fazer o programa em dia com a educação. Mande a sua crítica, a sua sugestão para canal.gtec.sedf.gmail.com Muito obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto